Lá no fundo do quintal Lá no fundo do quintal Pra evitar decepções Também deve estar jogado Lá no monte de luz Nosso amor já foi bonito Hoje deve estar ali Mesmo que esteja pisado Destruído e humilhado Nunca mais eu esqueci Lá no fundo do quintal Uma paisagem bem covarde Flambo alhança faz de conta Que sombreia nossas tardes E o mato já cobriu O jardim que era florido Realmente é muito triste Sem contar que ainda existe O nosso banco apodrecido Não procure o nosso amor Pra evitar decepções Também deve estar jogado Lá no monte de ilusões Nosso amor já foi bonito Hoje deve estar ali Mesmo que esteja pisado Destruído e humilhado Nunca mais eu esqueci Sem contar que ainda existe O nosso banco apodrecido O nosso banco apodrecido Nosso banco apodrecido Também deve estar jodindo